Item 30, processo 27.100, 958, 1.985, 9. Definição do percentual de redução aplicada às tarefas do sistema de distribuição e tarefas do sistema de transmissão, bem como aprovação do sistema de transmissão de estresse restrito referente às usinas hidrelétricas Santa Ana e São Francisco. Diretor, relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. O H.S. Santa Ana e o H.S. São Francisco, com 1.300 e 460 quilômetros de potência instalada respectivamente, estão otorgadas no regime de autoprodução de energia elétrica a empresa Francisco Lidner S.A., Indústria e Comércio, desde 30 de agosto de 1985, nos termos do decreto 91.586 de 1985. Em 20 de janeiro de 2010, a empresa solicitou autorização para comercialização de excedente de energia e redução de 50% nas tarifas de uso do sistema elétrico de transmissão e distribuição para as referidas usinas. A documentação necessária para a análise do pleito pela SCG foi complementada em cinco ocasiões, a última em 19 de junho de 2012. Em 9 de outubro de 2012, a SCG manifestou-se no sentido de indeferir o pedido de redução a ser aplicada a TUSTE e TUSD para os empreendimentos em apreço, autorizar a implantação e exploração do sistema de transmissão de interesse restrito das usinas, registrar os valores do potência instalada e potência líquida. Em 17 de outubro de 2012, a Lídia apresentou o pedido de renovação da concessão das referidas usinas. Em 27 de novembro de 2012, foi realizada a reunião entre a SCG e a Procuradoria a respeito do pleito apresentado pela empresa. Em 13 de dezembro de 2012, a SCG evoluiu o seu entendimento manifestando-se no sentido de deferir o pedido de redução a ser aplicada a TUSTE e TUSD para os empreendimentos em apreço. A minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria e o relatório. A Lídia alega que a UHE Santa Ana e a UHE São Francisco, por possuírem características técnicas, respectivamente, PCH e CGH, se enquadrariam dentro das fontes incentivadas que teriam direito à redução da TUSTE e da TUSD, nos termos do que dispõe a Resolução Normativa 77-2004. A posição inicial da SCG foi a de indeferir o pleito da Lídia, por entender que o desconto só seria aplicável para as usinas com característica de PCH que tivessem sido autorizadas. Tal interpretação decorre do que dispõe a Lei nº 9.427,96. Assim, a SCG apresentou uma compreensão inicial de que as referidas usinas, embora apresente características de PCH e CGH, foram otorgadas sob o regime de concessão e não estão abrangidas pela legislação citada, não sendo, por consequência, beneficiadas com a redução dos valores da TUSTE e TUSD. Posteriormente, a SCG verificou a existência de pareceres que tratavam de forma favorável o presente pleito. Nesse sentido, destaco o trecho do parecer 849-2009 da Procuradoria, 17 de agosto de 2009, que se refere ao questionamento específico da SCG-APGE sobre o assunto em questão, isso naquela época. Então, o parecer diz que, ante o exposto, esta Procuradoria entende que os empreendimentos hidrelétricos, otorgados por meio de concessão e que apresentam as características de PCH, fazem jus à redução dos valores da tarifa de uso do sistema elétrico de distribuição e de transmissão, assim como a central geradora hidrelétrica com potência inferior a 1 MW, otorgado antes da publicação da Lei nº 9.074,95. Também podem ser citados casos precedentes onde foi definida a redução da líquida TUSTE e TUSD em situações análogas presentes, como é o caso da PCH João de Deus, usina concedida no regime de autoprodução da Companhia Industrial Aliança Bondespaixense. Nesse contexto, a SCG reviu seu posicionamento no sentido de que as usinas Santa Ana e São Francisco podem ser beneficiadas com desconto de 50% sobre TUSTE e TUSD, com o que concordo. Cabe lembrar que, conforme dispõe a Lei nº 2.783,2013, para as concessões de autoprodução que forem renovadas, todo o excedente de energia elétrica não consumida pelas usinas consumidoras do titular da concessão, será liquidado no mercado de curto prazo, ao preço de liquidação de diferença. Assim, a eventual comercialização da energia excedente no presente caso somente poderá ocorrer até o final da concessão hoje vigente. Finalmente, conforme a recomendação da SCG, também deve ser autorizada a implantação do sistema de transmissão de interesse restrito dos empreendimentos e registrada a potência instalada de ambas as usinas e a potência líquida da UHS Santa Ana, em atendimento ao que dispõe a Resolução Normativa 420, 2010. Ação ao dispositivo, em face do expulso, que consta do processo, voto por estabelecerem 50% do percentual de redução a ser aplicada da TUSTE-TUSD pela energia elétrica, começada pela UHS Santa Ana e pela UHS São Francisco, ambas otorgadas a Francisco Lidner S.A., Indústria e Comércio, enquanto a potência injetada for menor ou igual a 30 mil quilômetros. Vai ser sempre com esse tamanho aqui. Autorizar a implantação e exploração das instalações de transmissão de interesse restrito das referidas usinas e registrar seus valores de potência instalada e potência líquida nos termos recomendados pela SCG. É o voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto, Mariano. Também voto com o relator. Estabelecer 50% do percentual de redução a ser aplicado TUSTE-TUSD pela energia elétrica, começada pela UHS Santa Ana e São Francisco, ambas otorgadas a Francisco Lidner S.A., Indústria e Comércio, Autorizar a implantação e exploração das instalações de transmissão de interesse restrito das referidas usinas e registrar seus valores de potência instalada e potência líquida nos termos recomendados pela SCG. Legenda Adriana Zanotto